Se você acha ou tem certeza que o bebê que lhe entregaram na maternidade não é o seu filho, conta pra mim. Venha ao Madalena Manchete Verdade e juntos nós vamos tentar resolver esse grave problema. Trocaram o meu bebê na maternidade. Ligue agora 021-556-6556. Madalena Manchete Verdade. De segunda a sexta, sete e meia da noite. A hora que eu consegui ler a palavra que eu senti que eu tava lendo, pra mim foi tudo na vida. Que eu não esperava, eu esperava de morrer sem saber nada, né? Com essa idade que eu estou.